Ah tá gravando Então hoje eu tô aqui no parquinho de novo E vocês devem estar vendo ali atrás Uma criançona que tá do lado do escorregador Brincando, o que que é pra me pegar mesmo? Tá, vou pegar Então gente, é A minha mãe É mais criança do que a Miriam Você viu o jeito que ela tá lá? Jesus Cristo Vou gravar pra vocês Olha lá o jeito que tá Gente, não importa a imagem não Ai gente, eu esqueci, peraí Desculpa Fala oi criança, tudo bom? Fala oi Só sabe da risada Limpá lá Peraí gente, oi Fala oi Fala oi A outra aqui Olha aqui gente, já tá no mesmo peso Jesus Cristo Jesus Então gente, eu estou aqui com a minha namorada Aqui no banco da frente Olha Gente, aqui Aqui gente, minha namorada está aqui comigo Então gente, minha namorada está aqui comigo E eu vou ver que é mais pesado, né? Nossa gente, sou mais pesado que minha namorada Parece que ela nem existe Ela não vai gravar a mim Que ela não parece nada Olha ali gente Vê se tem cabimento Olha ali gente, que é uma menininha Olha lá, subindo sozinha no escorregador Vê se merece Fala oi Mi Oi Fala, tudo bem? Tudo bem Ih, desce A mão vai gravar, desce Devagarzinho Vem segurando aqui Vem Mi Vem Mi Vem segurando aqui com a mãozinha Vem Mi Ai meu Deus Vai Mi Vai Mi Vai Mi Vai Mi Vai Mi Vai Mi Uhul Foi, foi Aí Pare de colocar chifras Sendo nem namorada do tempo para ser chifras Ah tá Eu não tenho não E Ah Vai fechar a minha roupa Ah Tem que pegar aqui o meu chinelo Tá de grito? Ah Aqui gente Olha lá outra criança Fala oi criança Fala oi criança Fala oi criança Tudo bom? Criança não Eu já sou velha Aham Velha que tá brincando na coisa Sei Ai Gente Agora vocês Para de colocar chifre Olha lá Oi Olha lá Enquanto isso Estão aqui na repetitiva Olha quem tá aqui Fala oi Oi Tudo bom? Sim Que que você vai brincar? Do balanço Você gosta do balanço? Sim Fala pra mamãe vir cuidar de você que ela tá brincando Babai Ai Ai Minhas orelhas Babai Ai Você desce Desce As Boa Solta 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 Ai Tá doendo a bunda Vai Janta só aí que é a figura Então Agora Vai Agora desce Desce Vai Vamos descer Vai Vai Desce A Miriam tá querendo que a mãe vá no balanço A Miriam tá seis horas falando e a minha mãe não fala Ah Não esse aqui é só eu Esse daí a Miriam Eu tô com a câmera frontal Vai vir Uh Eu vou virar Ai desculpa gente Mão na tela Eu vou gravar aqui as Miriam Aí gente Aí quem tá vindo de novo descendo Parece até uma criancinha feia Essa menininha Vai Mimi Vai Mimi Desce Mimi Uhul Foi legal Miriam Foi legal Sim O que que eles tem que fazer no canal do Mão O que que eles tem que fazer Mi Deixar o que que eles tem que deixar Ah Deixar Como Aque Fala assim deixa o like Deixa o like Se inscreve Se inscreve Pra ter mais vídeo comigo Hã Pra ter mais vídeo comigo Pra ter mais vídeo comigo Porque eu sou feia Porque eu sou lida Hã 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 Aliás As duas crianças continuam brincando Hã 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 Agora que não vai mesmo Jesus, eu esqueço Eu vou cair Eu vou mais, né? Um, dois, três Jesus Vou gravar minha reação Vou gravar minha reação Help Olha ali, gente, espécie rara Cai ou não cai? Eu vou no meio de novo pra gravar minha reação Vou ter que cortar de novo Tchau, gente, já volto Foi Foi Ah, gente, eu esqueci Aí, tá bom Eu esqueci de gravar pra vocês, mas Minha família me fez ficar com uma foto de ar E eles me fizeram correr Eu já tava ali atrás Fizeram correr lá no parquinho Pra ver se o meu celular tinha esquecido lá E depois eu chego e não Adivinha quem que tava o celular? Comigo não, mãe Com essa espécie rara aqui Chamada Joelma Olha, é canal Family Friend Não pode fazer isso, não Então, gente, isso daqui Ela já tirou a thumb e tudo Eu peguei e falei assim Vou avisar isso Que fizeram isso Eu não tiro o celular da boca O quê? Eu tirei Então Me fizeram correr lá Apareceu no vídeo Apareceu Eu vou mostrar o dedo Eu vou ter que colocar um emoji Quando você mostrar o dedo A cobra aí, vó Então me fizeram correr lá atrás Depois eu falaram que o celular tá Depois eu falei E falaram assim Vocês não tão falando Porque tá com isso Eu peguei e vi na bolsa Da minha prima Da brusa Que o meu celular tava lá Daí depois Daí depois eu peguei e falei assim O celular dela tá dentro da cestinha Da Miriam Fala oi, Mi Tudo bem? Oi O que que eles tem que fazer no vídeo? Eu tô em bicicleta O que que eles tem que fazer? Não E o que mais? Se inscrever no canal Se inscrever no canal É? Fica aí Se inscrever no canal? Fala assim Em breve eu terei meu próprio canal Quando eu for brincar com vocês Fala Você vai ter um canal no YouTube Pra você brincar com eles? Sim Você vai? Fala assim Em breve eu tô com um canal novo Pra brincar com vocês Você vai? E para de falar do meu pé Que meu pé tá limpo Olha o seu também Até o da minha mãe tá sujo Que não gosta de sujar o pé A bunda dela tá suja também Gente eu vim falar pra vocês aqui Que a minha mãe vai tá Minha irmã Minha Miriam Para de colocar chifre Minha irmãzinha vai tá com um canal novo Não sei Vou criar um canalzinho pra ela Vou assim Gente do céu Se esse cachorro latiu eu dou um pulo Então gente Eu acho que eu tô querendo criar Mas minha mãe não quer Um canal pra Miriam Se ela deixar Nesse vídeo Não sei Na próxima semana Nos vídeos que vem Eu vou tá postando vídeo pra vocês Falando se eu criei ou não Então galera Falou Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E falou Tchau 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 Tchau